Olá galera! Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal E hoje, gente, vai ser um vlog muito legal porque nós iremos fazer alguma coisa de interessante Não vai ser só lá em casa, então vem com a gente que hoje o dia vai estar recheado de coisas boas e coisas legais Até eu estar ali atrás já com sono, coitado Eu também tô aqui E a gente tá indo pra onde? Tá? Quaro Sul Quem já acompanha aqui no canal, quem já maratonou meus vídeos aqui, já viu o vídeo da gente indo pra Taquaro Sul É um por onde andei, Taquaro Sul, bem antigo, acho que deve ter uns 3 anos mais ou menos E a gente vai fazer... Gente, eu tô sensível que eu acabei de sair de casa, mas eu vou colocar o cinto, tá? Pelo amor de Deus Voltei com o cinto, então E a gente vai repetir a dose, só que agora a gente não vai pra fazenda da minha prima A gente vai pra cachoeira, a gente vai pra casa da minha prima Que ela tá morando agora numa casa, lá na cidade de Taquaro Sul mesmo E de lá a gente vai pra uma cachoeira, a gente vai dar uma volta na cidade Então vai ser bem legal Então eu espero que vocês acompanhem e gostem da nossa aventura hoje E é isso, então bora lá! Aqui em Saquara Alto Quem assistiu o outro vlog vai lembrar da estrada que eu vou mostrar aqui agora E a gente tá indo pro posto pra esperar meu irmão e o amigo dele Que a gente vai encontrar eles lá pra poder ir pra Taquaro Sul Então vamos continuar o nosso vlog Ui! Fora! Fora! Tô aqui no posto, agora a gente tá esperando o Juninho e o Pedro aparecer Até agora eles não chegaram E o Theo tá aqui brincando e a gente tá aqui esperando, né? Não dá pra seguir viagem sem eles, então vamos aguardar Mãe Mãe! Agora sim, os meninos chegaram, a gente está seguindo para Teclado Sul. Eles estão ali atrás de moto, não sei se vai dar para ver, e o Theo não está mais aqui, o Theo está aqui. Oh meu Deus do céu, fez birra, sentou aqui no chão, eu estou tentando convencer ele aqui para a cadeira dele. Mas vamos seguir, daqui para Teclado Sul agora é pertinho, bora lá. Vamos descer a pé, vamos descer a pé hoje Theo, fazer caminhada. Vamos fazer caminhada. Tudo tranquilo. Ai gente, os trenhos aqui estão empurrando. É o carro. Carro, vida. Corre, não é o carro. Vamos lá. 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 Agora estamos indo para a cachoeira do Eviúfo E estamos nos organizando para ir, já nos organizamos, o resto da galera ficou para trás porque só é um carro Espera aí meu filho, e seu está aqui? Já subimos metade da serra E subindo Ai que bebe, mas estou apagando por aí Essa é a entrada para a cachoeira, agora é a estrada de chão, 12km? É mais ou menos Mais ou menos 12km Gente, chegamos já na cachoeira, o pessoal ainda está chegando o restante, nós estamos descendo aqui para ir para a cachoeira Na época que a gente chega e vai em um restaurante que tem ali atrás E depois é que a gente vai descer para a cachoeira Para que vocês tenham uma ideia Desce isso tudo Então bora descer né Teo? Teo está ansioso, primeira vez na cachoeira Que lugar mais lindo, olha onde que o Esli está, lá na cachoeira, lá atrás, está vendo? Ela é enorme, tipo um paredão aqui de rocha ó É muito lindo aqui, muito lindo, recomendo muito vocês virem É a cachoeira The View, sua quinta para o sul Tem uma subida enorme para chegar aqui, uma trilha linda Mas quando chega cara, é ó, um paraíso Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto